E aí garoto, diretamente da fazenda Ariane, a maquininha tinha dado um pequeno problema, agora amascou, esse sensor não vai mais disparar não, mochinha. E tinha dado um pequeno problema, e agora apareceu o outro, esse sensor não está querendo disparar, agora, mas beleza, meus amigos aqui, obrigado pela instrução aí, viu, obrigado pelo contato, pela instrução, graças a você nós chegamos até o problema aqui, e graças a Deus conseguimos resolver solucionar o problema aqui, a maquininha está aqui, produção 100%, trabalho de transparência e qualidade, é com a ZAMP, falou meus amigos aqui, braço garoto, muito obrigado mais uma vez garoto, vamos na fazenda, a gente agradece aí, viu, pela sua contribuição, pelo atendimento aí, beleza? E é isso, é isso aí, produção qualidade, transparência no mercado, é só procurar meu amigo Zaqueu, e comprar a maquininha da ZAMP, é nóis, falou garoto!